Música Bora ver matemática! Agora mudaram as cores dos nossos jogadores Deixa eu acertar isso aqui Tá um de laranja, tá um de azul aqui Uma coisa de maluco E eu vou te dizer uma coisa Embaixo à esquerda quem começa é o Anselmo Que tá perdendo aqui essa série Lembrando que estamos numa melhor de 3 Em cima à direita joga a Seba Que tá levando a melhor aqui por 1x0 Sobre o seu oponente E esse mapa, hein, minha matemática? E esse mapa? Então, é um mapa que eu gosto muito Mas eu acho que o Anselmo escolheu mal Esse mapa, né Porque o forte do Terran contra a Zerg É ficar dropando Mas... Ah... Nossa... Olha o queijo bem matemática Esse aí vem de gorgonzola, hein? É... Enfim, esqueça tudo que eu falei agora E... Considere... Finge que eu falei que o Anselmo Que esse mapa é bom pra entrar um tease Vai sair agora uma expansão Pro jogador Seba É... O que eu tô achando curioso É que o Anselmo continuou produzindo Trabalhador Esse Tio Rex avançado aqui Eu normalmente vejo Parar a produção de trabalhadores ali no 11 mesmo E aí colocar os soldados pra fora Com esses quartéis bem avançados E aí fazer um rush de casa-mata É... Não sei, tô achando esquisito Minha matemática Expansão natural do Seba tá saindo aqui Ele abriu primeiro a incubadora Vai complicar tudo aqui pro jogador Zerg, ele já tem o segundo quartel ficando pronto A pressão do Anselmo vem aí Ele quer retificar Ele não tá feliz com esse 1x0, cara Ele quer modificar essa situação aqui Detalhe pro posicionamento Desses quartéis Estão bem no limite da visão Da Torre Zanaga aqui O jogador Zerg vai posicionar o Suzerano E não vai ver também É... Eu acho que o ideal pro Seba Seria ter colocado o Suzerano Em cima da incubadora Pra ter mais visão, né? Agora Tá vindo com mais dois VCS da base principal O Seba já viu isso Com aquele Suzerano que tá ali na frente Na base do Anselmo E ele já sabe que vem um tease por aí É, ele já tinha mais ou menos noção Quando ele passou o Suzerano ali na... Na porta do... Na porta da base do seu oponente Viu que não tinha quartel nenhum ali E então já deu meio que a letra ali O jogador Anselmo Vem pra cima do Seba Já tem 12 Zergneidus saindo pro Seba Vem Matemática Pode decidir o jogo nos próximos segundos É... Tô achando que o Anselmo demorou Pra colocar a casa mata Já tem muitos Zergneidus aqui Ele vai ter que micrar Isso... Nossa! Mas... Será que ele conseguiu fechar? Conseguiu Não tem como passar não, cara Já fez a parede aqui O jogador Seba vai ter que quebrar Isso aqui com lagarta espinhosa Não vai ter outro jeito A rainha vai ajudar a atirar aqui Mas vai demorar um tempo Até o jogador Seba conseguir fazer isso aqui E se o Anselmo micrar bem Essas construções aqui Ele vai conseguir causar um belo dano no seu oponente Vem pra cima com Zergneidus agora O jogador Seba Anselmo vai usando a movimentação de seus soldados como vantagem Casamata não saiu ainda Os soldados estão sendo cercados Vem Matemática Seba defende Majestiva Majestal Majestriva mente Ih, que espetáculo de defesa Eu digo É GG Nossa, cara Que defesa sensacional Eu queria falar alguma coisa como majestica mente Mas eu acho que Não é bem essa palavra em português E Ah, que desgraça Foi excelente a defesa do Seba, cara Espetáculo